E GSTV, deixa eu te perguntar uma coisa, quem foi o destaque desse time da Team Liquid? Olha, acabou ficando fácil, viu Gruntar? Porque pra mim quem fez a maior diferença no jogo foi realmente o Jensen. Ele tava formando... Eu não sou tão fã assim da build que ele escolheu fazer, é uma build bem lenta. Eu acho que se o time da G2 tivesse punido mais ele, colocado mais ritmo, uma build que você faz lágrima, cajada do arcanjo, aí você tava destacando a Mejai porque começou a ter as lutas e ainda um véu da Banshee, eu acho que é uma build lenta, mas acabou se pagando pelo ritmo que tava saindo essa partida. E ele foi muito decisivo nas lutas, no posicionamento, as jogadas que ele escolheu comprar fizeram muita diferença, Gruntar. Tô contigo essa Oriana, tava sinistra, conseguiu parar as tentativas do time da G2, que sai com essa derrota. Team Liquid com uma vitória importantíssima pra eles, mas meus amigos, foi só o primeiro jogo do Mundial hoje. Temos muito aí pela frente, jogos interessantíssimos, o próximo é Sunning contra a Mac, então não sai daí, a gente volta com a transmissão já já.